Gamers, neste guia vou-te ensinar como é que podes ter recursos infinitos sem sequer estares a jogar o jogo. Tu podes deixar o teu comando ou o teu teclado de lado e deixar que este farming faça-se por ele mesmo. E podes fazer isto logo a partir do nível 5. Gamers, estás preparado para aprender como é que podes fazer este farming? Então continua a ver este guia. Então Gamers, estou a ver que queres aprender como é que podes fazer farming a recursos infinitos a partir do nível 5. Tu podes ver esta vaca gorda que eu tenho aqui, mais estas galinhas e a quantidade de ovos e leite que eu tenho aqui. Que eu vou precisar muito, mas mesmo muito deles para poder utilizar estes recursos para poder fabricar outras coisas. E realmente é insano o número de itens que eu já consegui. Se eu estiver aqui a mostrar só com uma vaca, eu já tenho 80 leite e com 3 galinhas, 529 de ovos. Por isso eu vou-te mostrar como é que tu podes fazer exatamente a mesma coisa, mas claro, tu podes mudar os palos para outros dependente dos recursos que tu precises. E como eu disse, tu vais precisar de nível 5 porque tu queres desbloquear a fazenda da criação. Depois de desbloquear, vais querer criar uma delas e acredito que tu vais precisar de um espaço bastante grande para poderes colocar uma destas coisas porque ela realmente é enorme. E gamers, uma coisa que eu te vou dizer, uma das melhores dicas é que tu queres pôr sempre 3 ou 4 palos numa destas fazendas para poderes ter o maior número possível de recursos que eles deixam. Como eu só tenho uma vaca, eu pus ela aqui com estas galinhas, mas se eu quisesse, ponha só as galinhas para ter só ovos. Agora tu vais querer decidir qual o palo que tu queres colocar dentro de uma destas fazendas. Uma coisa que tens que aprender é que nem todos os palos vão-vos dar itens quando são colocados ali. Se eu abrir aqui os atributos deste palo, tu podes ver aptidão para trabalho, que tem trabalho manual, coleta e transporte. Tu só vais receber itens daqueles que têm fazenda ativa. Este não tem. Mas se eu vier aqui ao amiguinho dele do lado, tu podes ver que ele tem fazenda. E a própria descrição diz... Se você colocá-lo em uma fazenda de criação, às vezes ele poderá produzir lã. E não é o único que diz isso. Todos os palos que não têm fazenda não falam sobre colocar lã. E todos aqueles que podem ser colocados dizem mesmo. Se colocar este palo em uma fazenda de criação, às vezes ele poderá produzir o ovo. Eu quero bastante lã por agora, por isso eu vou agarrar aqui nestes três palos. E eu devo ter um quarto para aqui, algures, que eu já vou buscá-lo. Eu não sei onde é que está o meu quarto, mas eu posso colocar também onde este diz ali a mesma coisa. Se colocar este palo em uma fazenda de criação, às vezes ele pode criar lã. Então nós queremos agora pôr este. Se eles por acaso não entrarem pelo seu próprio pé, porque eles podem começar a fazer muitas outras coisas. Tu queres agarrar neles e arremessar para dentro de uma destas fazendas, que é para ele ficar sempre, mas sempre, ali dentro. Normalmente estes quando colocas aqui não se costumam ir embora e depois ficarão aqui a fabricar o que eles deixam cair. No caso destes vai ser lã. Um conselho que eu te quero dar. Não deixes isto muito junto a outras construções, porque podes estar a mandar e podes não registrar que tu estás a mandá-lo para aqui. Por isso afasta um bocado. E agora é só a mandá-lo para aqui. Neste caso já deixou. A atribuição fixa para a fazenda de criação foi bem sucedida. E agora é só esperar que eles deixem bem cair a lã. Então, gamers, já se passaram alguns minutos desde que eu larguei a gravação por completo. E vejam bem já o monte, mas o monte de lã que eu já tenho aqui. Em apenas, o que é? Cinco minutos, se calhar? Já. Sessenta e oito de lã. Com uma só fazenda. Se tivesse duas, então, seria muito mais. Mas é pena aqui haver tão pouco espaço. Mais uma vez, gamers, tomem consideração que nem todos os palos dão para lá pôr. Este, por exemplo, também dá. Podes ver ali pelo simbolozinho e diz aqui que se colocar este palo em uma fazenda de criação, às vezes ele poderá produzir órgão de ignição, que dá para fazer vários itens, incluindo flechas de fogo, ou então para construir certos itens das vossas tecnologias. Gamers, uma coisa que eu me estava a esquecer de mencionar. Se tu não quiseres estar sempre a vir aqui, tu mesmo, a recolher a lã, tu podes também otimizar isso para um dos teus palos. Eu apanhei o ovo de um destes, como podes ver, que é o anguio, e ele tem aqui dois de transporte. Quer dizer que ele vai ser bem eficaz a transportar itens. Ou seja, ele vai pegar nestes itens e vai colocar nos baús. Infelizmente, ele nem sempre mete no baú que está mais perto. Muitas vezes pode pôr nestes baús ou noutros baús que tu tenhas espalhados pela tua base. O que é mesmo pena, mas tu podes deixar mesmo o trabalho completamente automático se tu não quiseres mexer um coto. Mas, gamers, esta é a maneira que podes ter recursos infinitos a partir do nível 5 que nem sequer precisa estar a jogar o jogo. Podes deixar o jogo a corrente de fundo e tu podes ir à tua vida, podes ir passear, cagar ou simplesmente dar, sei lá, uma maratona, que séries na TV e deixar que aconteça tudo de forma automática. Já sabias que podias fazer isto? Se não, diz-me nos comentários. E claro, se não sabias e achas que este guia vai ajudar, deixa-te o teu like. Eu agradeço imenso e ajuda também bastante. E se fores novo no canal e não quiseres perder nenhum geek ou venha a trazer de Power World, subscreve-me. E não te esqueças de ver os links afixados no comentário ou no topo da descrição para poderes comprar jogos mais baratos para todas as plataformas e também bebidas energéticas com baixas calorias utilizando o código JPLAYS para teres 10% de desconto. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo, por isso, gamers, continue a jogar.